Pomp dos caras tá chato, velho. Eu não sei como é que tá ficando, eu não tenho que jogar com o PT, mano. O PT tá boa, mano? Tão, tão pra irrade, velho. Hoje em dia não tem mais time pão, velho. Os caras sabem banir e picar muito bem, velho. Tá maluco. Puts, ainda tá caindo contra o PT dos caras. Ah, Nine. Que beleza, mano. Caímos contra a Nine ainda. Ele é bot, eu tava top. É bom, mas mid? Não. Onde que ele vai, velho? Ele é bom contra o 3 milhão, né? Não, não dá hora, mano. A gente cai só contra a Nine, só, porra. Ó. A máscara não roxa. Bora. A máscara perdeu pra gente também, meu amigo. Ô, ô, na moral. Não dá pra ganhar, velho. É, a gente vai dar aqui pra BRL, mano. Vamos jogar com o teu. Sim, sim, ó. Que é garantir as duas lutas. Tô com a mão. Só vamos. Eu tô solo aqui, Nenhum agora. Daqui pra BRL. Que bem? Ficou de baixo? Tamo aqui, na luta. Peguei, peguei. Boa. Garantir as duas lutas. Peguei mais duas. Ah, a Smith tem um meia barra de HP, tá? Os mirados não fez o voo ainda não. Não. Sim, quer invadir, mano? Não. Suave. Redzinho lá. Só farmar. Ó, acabou aqui agora. Daqui a pouco pra ele que sumiu também. Ó, Nath, vamos dar só uma beliscadinha nele. Eu tô andando com os caras lá, velho. Os caras sumiram lá no... Porque se tiver acabo de levar T1, mano, tu vai ter que tá perto pra dela. Sim, sim. Só vamos. Eu enrolo o máximo que der. Beleza. Ela tá subindo. Tô aqui na moita. Cuidado, Deus. Ó, o Kufra, Tonco, Torre. Tô os quatro aqui em cima. Beleza. Tá. Geral. Vamos descer mid e gank a burst. Só recuei. Sim, sim. Eu já tô batendo nele, o cara fica full life, tá uma porrada. É. Tirar as traps. Fiz melhor do sumir. Tem cuidado, Nath. Vem embora aí. Cuidado. Aí já tá tomando a ult, olha aí. Esmeralda aqui. Fiz o gol. Tem minha bateria, velho. Caraca, velho. Nem vi minha bateria, ninguém me avisou, mano. Tô fazendo o gol de tá aqui, tá todo mundo aqui. Pegou? Ó, pulo errado. Puni ele. Tô com flash hoje. Só vem. Peguei os três aqui, Deus. Bravo, brabo. Deixou um. Esmeralda aqui. Sim, eu vou em cima dela. Eu saí, mano. Ele saiu também, então vai com. Tô aqui, velho. Acabou a play. Tem turtle. Tem a battle ainda. Ai, você tava me revelando. Eu nem vi, mano. Pegou a gota da esquerda aí, né? Não. Tem gota lá ainda, velho. Vou pegar a direita aqui. A mão tá junto. Vou tirar logo. Tô fazendo a head. Ai, cara. Peguei a informação, né? Então vai. Ó, o teammate tá minha, tá? O teammate tá minha, tá? Sim. Ultimate 11. Ultimate 5. Esmeralda tá por aqui, cara. Aquela aqui, ó. Sim, sim. É esse meio desse batismo. Ó, puxa o turtle aqui, ó. Vamos, vamos. Tá tudo no ar, Nott. Só não pode perder isso aqui. Ah, moleque. Me respeita. Tô vivace, moleque. Boa, Nott. Nott God. Ó, eu tô com o teammate, então. Eu não tô com o flash. Mas o teammate tá na mão. Tá. Deu ruim, viu? Não tem nada. Peguei aqui, ó. Uns dois. Boa, moleque. Nossa. Boa, boa, boa. Linda, mano. Moleque. Tamo ganhando da Nine, hein? Eu não mando. 3x2, já tamo ganhando, é isso? Tá bom, Mateus. Você dá as calcas. Mil, 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 mil anos aqui, ó. Tô chegando com o menino aqui, hein? Tá, eu vou farmadinho agora, mano. Sim, sim. Falta só mais um stack pra pegar. Cara, acredito que dá pra quebrar essa torre. Dá, dá. Tô puxando o mini. Ah, mas eu não consigo usar a minha ult pra... Pra matar ele, véi. Então eu vou usar a minha ult só pra... Formar a wave? Tô subindo. Formar a wave, né? Não consigo matar essa torre, né? Tá todo mundo assim. Sim, sim. Cuidado, mano. Caramba, meu Deus. O clean wave desse boneco é insuportável, véi. Quem que tá na wave? É o Alpha. Tem 3 top, mano. 3 top, mano. O Alpha chegou aí base ou ele... Não, não. Tá na wave. Cuidado nas moitas. Eu tô com ult e flash pra esse bloco aqui. Os caras que saem moitando, vou descobrir agora. Tá na base da caçadora. Beleza, note. Cuidado, mano. Tão sumido. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Top solado. Calma, tamo só farmando, mano. Ah, solado não pode, pô. Ah, o Fem é imoral, Fem. Só vamos. Meu red vai nascer, tipo, aí eles podem ir lá, né? Passou um aqui, ó. Sim. Peguei aqui a informação. Tamo no red. O Uranus tava de proxy aqui. A gente tá em trio, galera, contra a PT. Cuidado, note. Tô contigo, tá, note. Dá pra recuar, amigo? Eu tô só limpando, eu tô só limpando. Caralho, meleza. Gode, gode. Gode. Turtle em 5, vou passar a informação. Você tem ulti? Sim, se tô com flash, ulti. Quero tá perto de vocês aí. Puxei a turtle já, mano. Ó, o Cufra pulou errado. Era pra o Bomondi tá aqui, pra garantir. Peguei aqui ele, ó. Deu flash. Usei batismo. Cara, acredito, isso só sai, isso só sai, isso só sai, hein? Só sai. O Cufra deu top lá, né? Acho que eu vou lá pra top, mano. Era pra ele ter começado de... De... O bot vai cair. De capacete. É, o bot vai cair, mano. Infelizmente. Ele não veio no time. O Meach também morreu aqui. Nossa, mano. Tinha um caçador agora. Tô com o teammate em 19, viu? Cuidado, Cufra. Nossa, tô morto. O Alpha tá cuidado, né? Aham. Tá muito forte. Acho que eu não coloquei, então. Tomei 30x dele. Ele tá com 5 e 400 de farm. Ele tá com 2x nível na minha frente. Ó, Nott, vou tá subindo todo mundo em você, amigo. Cuidado, véi. Pelo menos o... 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 Ah, é. Nossa. Ó. Solou. Solou. Ah, cara. Quase que eu solhei ele cuidado, mano. Ah, é ovelha? É ovelha, mano. É ovelha. Droga. Droga. E quem que é o Libra? Agora eu não sei. O Libra é o... Frederic. Frederic o quê? Hrm. Frederic ou Uranus. Flechou. Popom. Uma play nossa a gente ganha, mano. Tem um... Um atlas, um badang. Eu jogo os caras pra trás e eu jogo do paredo e tal. Vale também, hein? Bota a sua luz e a ulti. Minha ulti tá open. Se der no fixe na kill. Cuidado, mano. Tá passando a formação da turda. Ulti midi tá open, tá? Tô na... Ó, tô aqui na turda. Não sei se vale a pena botar nessa turda ou não. Uhum. Verdade. Tô na muita, véi. Cuidado. O cara tá com 5k de farm na frente. Tá geral aí. Tem nem como. Mano, se a gente der uma play ou e tu, mano. A gente chega a assistir, cara. Mas tem que ser a... Eu tô sem... É, mas eu tô sem flash, mano. Então... Eles vão querer entrar nesse midi aqui, ó. Não, eles não conseguem, não. Não tem como eles forçarem. Aí, ó. Peguei. Matou a esmeralda. Não? Nossa, não morreu. Não. Ó, ó, o futu aqui. Esmeralda tá meadaça aqui na back, véi. Só um ult do Alpha foi a vida toda do Valyr. Midi cair. Não vai ser nem você, Nath. Acho que eu não vou tentar levar, não. A próxima a gente espera as meninas entram no Discord, viu? Uhum. Pô, mas também a gente vai cair contra a Nine, tá ligado? Na primeira, assim, também. Sacaniza, né, véi? É, pô. Pô, véi. Vai ser sacaniza, bicho. Entendi, moutinho. Não, ó, o Kuf aqui, ó, Fran. Batei nele um pouco. Fechou. Pode. Vai ser Kuf, né? E o X-meralda. Caraca, moleque, eu sou um deus, mano. Cuidado, mano. Tô de volta a gente, galera. Eu morri pra passiva do Alpha. Pode pegar o Red. Depois do Red, a gente... Acho que não vai dar pra fazer o Red, não. Eu só tô um pouquinho forte pra caralho, tá ligado? Tô zoneando os caras aqui. Eles não passaram, não. Tem ninguém aí, contigo no Red. Só o Red, só. Já peguei. Só o Red. Beleza. Pagaram, ó. Beleza, só vai. Você vai dar no boss? Sim. Mano, a gente consegue segurar esse Lorde, véi. Eles vão querer fazer o de doze. Beleza. Tirei a trap do menino. Tô até com um farm tão legal. Beleza. Ó, o Kuf pulou aqui. Esse Kuf não tem Flash. Esmeralda Pult. Nossa. Ai, boa. Peguei aqui o menino. Volta. Volta. Morreu o Kufra também. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Nossa, os caras estão tronando. Tô voltando. Hum, com certeza. E, cara, eu tô com ultimate de dez segundos e tô com o Flash na mão. Então, vai, véi. Ó, dá pra pegar aqui o CL. O Alpha não tem... O Alpha não tem... O Alpha não tem... O Alpha não tem... Eu morro, mas tô... Mata o selva também. Peguei o Ovelha. Peguei o Ovelha. Seu morro matou vivo, mano. Boa. Tem nós. Só vai, só vai. Pode vir, pode vir. Vai lá que eu vou puxar o top que eu não tenho vida. O que tá vivo é o Popo, cara. Não é possível que eu... Não rouba, não. Não, nem Ferrando. Tem um Balmonde, não tem? Com certeza. Só vai. Fazia Protect, mas o... Legal. Dá pra matar esse Urano, mano. Sim, eu consegui estunar ele. Nossa. Tomei out. Cuidado. Tenta sair, mano. Só recua. Boa. Caraca, velho. Que é o jogo da hora, mano. Boa. Eu tô com você aqui, velho. Tô com você, mano. Tô com você, mano. Já caiu, já caiu. Já caiu, pode ir mais. Suave, suave. Suave, suave. Só. Tô com o Ultimate na mão, tá? Só não tô com o Flash. Batismo voltando. Batismo voltando e meu Head também vai nascer, mano. Então eu vou só fazer o Head e tô subindo pra TF. Não, o Topo vai ficar frisado lá. Os caras não... Não vai puxar nada, não. Eu vou lá só pra fazer pressão. Você tem o Ult Flash? Não, só tem o Ult. Só tem o Ultimate. Só o Ultimate na mão. Falar pros caras que não tá na cau. Flash em 48, mano. Tá, cuidado aí com o Start no Mid. Ó, pegou todo mundo ali, ó. Ah, véi. Vai ter Esmeralda. Peguei os três aqui. Mas é que foi uma play. Não era pra ter acontecido, tá ligado? Era só pra ter saído. Sim. Tô no Cufra. Ele morre. Ele fechou. É co, é co. Boa, boa. T3. Dá pra levar blood. Eu vou play no base, tá? Cara, acho que não é bom não. Tá, vou recuar. Play no base. É, tu não tem nada. Pode recuar. Não tem nada. Só recuar. Não tem nem como tancar, tá? Sim, sim. Eu tô ligado, mano. A bateria tá indo pro espaço. Beleza. Agora eu tô com o Flash e o Ult na mão, hein, mano. Quando eu quiser startar, só vamos. Flash e o Ult. Agora pra cima, pai. Não sei o que eu buildo agora, mano. Deixa eu ver o quê. Fazer um Asus, um Imortal. O que você acha, Arnott? Deixa eu ver como tá de que é. Ó. Tu é a carry? É a Asus, né? A Esmeralda tá por... A Esmeralda aqui, ó. A Asus não funciona com a entrada no real, ó. Então não pode ser só o A2 lá embaixo. Vamos descer naquele Alpha lá, mano? Deixa eu voltar a base, não. Tá na moita o Alpha. Uhum. Relaxa, ele tá morto. Tá zoneado aqui, ó. Flash o Alpha também? Tô segurando os caras aqui, ó. Eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada. Eles não querem... Eles não querem... Eles não querem... Sim, vem segurar o mid. Vem segurar o mid. Tá. A Esmeralda tá por aqui, cara. Criou eu. A bot vai puxar só a linha. Não, subiu. Era bom a gente puxar mid top, tá ligado? Acabaram de fazer o bot aqui, né? Cuidado com o bait, o XP. Cuidado com o bait, mano. Suave, suave. Acabou de fazer o bot. Me ajuda aqui em cima. Vamos jogar pra cima. Vamos, vamos. O Pio do Valer pra mim é muito bom. Não, pega a informação. Cuidado nas ruas, tá? Tem aqui, ó. Tá aqui, ó. O bichinho. Como que você fala? Sim, eu vou tirar a trap. Vou tirar a trap. Tirar os trap. Ah, mas eles vão virar no min. Também tá avançado ali, Jesus amado. Dá pra gente aproveitar, pô. Eu tô com o Flash Ultimate, tá? Aqui, ó. Head deles. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Peguei aqui. Fechou. Vou fazer a play, hein? Calma, no Tioti. Eu tô sem Ultimate. Eu tô com Ultimate em 19. Mas eu vou... Ult 19. Ult 19. Ult 19. Cadê o Balmonte? Vamos entrar a mid. Beleza. 10 segundos pra Ultimate. Bora, muito bom. Bota a secundal ao baixo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Vem cá, vem cá. Eu vou fazer a play aqui. Top. Calma, vem cá, top. Calma, top, calma, top. Calma, top. Calma, no Tioti. Vai, vou pegar, hein? Vou pegar, hein? Peguei. Calma, no Tioti. Minha, você fez a play. Vai, no Tioti, no Tioti. Vai, vai, vai. Peguei, hein? Boa. Boa. Ai, boa, meu rapaziada. Quase. Vamos, Lorde, mano. Sim, sim. Ah, mas eu tô achando o item errado. Jesus amado, velho. Caraca, que roda hora, mano. Da hora, da hora. Calma, calma. Vocês vão querer vir roubar aqui, tá assim, batido, ok? Beleza, eu tô chegando. Tô chegando pra cima. Ah, não, não. Só quem pode vir. Eu não vou tentar, não. Só o Alpha só. É. Já roubou, hein? Boa, 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 Boa. Tô tocada, moleque. Olha só. Pau, 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 pau. É daqui pra BRL, Mutu! Ele queimou. Queimou o Flash UD. Ah, ovelhão. Fazer isso aqui pra curar. É daqui pra BRL, clã. Fazer a asa. Tantar o dano real um pouquinho ali do Alpha. Caraca, isso aqui é uma informação milde. Calma, calma. Será que a gente joga melhor sem calma? Vamos ficar todo mundo sem calma? Só pra ver se a gente ganha da Dream Art, pra ver, ó. Ó, eu tô com o Ultimate, tá? Flash em 50. Eu tô no meu herd aqui, pronto. Tô tirando todas as traps do cachorrinho. Mano, acho que eu vou vender essa bota, fazer machado pra ter um cruze aí, né? Você quer brigar comigo lá no Lorde? Vamos brigar com o Lorde, é a play no Lorde. É a play no Lorde. Eles não tem chance nenhuma de segurar a gente, sabe mesmo? Tinha o batismo em 15. A play é no Lorde, mano. É GG, mano. Só vem. Só vai. Bom, amor de mim, só no inimigo. Vamos lá, vamos lá. Tira o Herminio, deixa eu tirar o Herminio. É no Lorde, velho. Vai, vai. Peguei, peguei, peguei. Peguei três. Vai, Notchote. Vai, Teus. Olha a vida dos moleque, mano. Jesus, velho. Eu quero muito miado. Dá pra dar GG, hein, rapaziada? Dá, dá, dá. GG, nem fudendo. Caralho! Caralho! Tamo na BRN, velho! Caramba! É BRN, caralho! Se inscreve lá! Deus! Meu Deus! Cara... Tô muito alegre! Mano, a gente vai perder 30, velho. 15 pontos. Printei. Meu Deus! Eu ganhei 15 pontos! Mutu! Muito obrigado, muito. 15 pontos. Mutu! Mutu! Eu ganhei! Mutu! Mutu! Meu Deus! Caralho! Eu ganhei 15 pontos, Mutu! Me dá o troféu! Meu Deus! Eu fico feliz na minha vida! Ganhei 15 pontos! Caralho! Foda-se, eu ganhei 15 pontos! Já ganhei 30 deles, juntando com a de mais dedo. Que isso, velho! Que alegria! Eu ganhei 15 pontos! Vou pegar até um corpo de café! Velho, meu Deus! Que alegria do pau! E aí, mano? A mãozinha? Ou o Slay? Sou eu. Sou eu. Doi, consegui entrar? Eu vou equipar, eu vou equipar o night. Mano, caralho, velho! Eu tô muito feliz, meu Deus! Não posso perder 30 pt e ganhei, meu Deus! Meu Deus, velho! Obrigado, Mutu! Mano! Mano, mano! Vai! Mano, mais feliz ideia, velho! A gente jogou muito, velho! Boa, rapaziada! Meu Deus! Meu Deus! Jogou demais! Jogou demais de Atlas, mano! Caralho! Então vamos, mano! Tamo junto, Deus! Combinamos perfeitamente! Mano, 15 pontos, cara! 15 pontos, cara! God demais! Haha, 15 pontos! Mano, a gente acertou nos drafts, um por um, né? Erramos em drafts, erramos em algumas calbobas! 15 pontos, cara! Tchau! 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 Tchau!